e salve salve galera tudo certo com vocês é isso aí vamos lá e a novela continua né o a novela mexicana principalmente que o seguinte estamos de volta aqui a rua amazonas famosa rua amazonas do são costóvo e batendo papo com os moradores conversando estivemos aqui mais ou menos uns 30 dias atrás tô aqui com o clévis com mano com toda a nossa equipe tá falando sobre essa situação e automaticamente nada foi feito nada realizado a obra não está sendo ninguém trabalhando e é em resposta aqui na secretaria de obras ao nosso ofício as informações que nós solicitamos veio o seguinte pavimentação asfalto na rua amazonas do bairro são só esse local já está contemplado não tô vendo no contrato 142 2020 que está execução a empresa teve dificuldades financeiras mas está retomando a execução da obra tá não sei aonde a execução da obra porque aqui não está tá bom na verdade faz um bom tempo que está dessa forma aqui é indignação de todos os moradores entendemos a situação de empresas que atravessam várias situações complicadas mas galera responsabilidade empresa ganha licitação e não consegue terminar a obra cadê a obra que aparece está pronta nessa rua amazonas estou aqui com a dona regina moradora já há muito tempo a dona regina quanto tempo ela mora aqui nessa pessoa faz tempo olha eu tô desde 2011 aqui no são cristão um terreno no bairro morumbi e lá eu vendi o meu terreno e comprei aqui tá quando eu comprei aqui que no 15 20 dias depois o asfalto sair aqui eu tô até agora esperando esse asfalto não só eu como todos os moradores os moradores encontramos agora seu afonso também outros moradores que já nos né chegaram aqui serginho até todo ano político é uma novela um vem falar eu vou fazer outro vem falei eu vou fazer não vou citar os nomes dos vereadores que já teve aqui não precisa mas é assim não dessa vez sai nós nós confiante vai sair essa vez o negócio anda aí fica assim rolando protelando um ano sai outro ano sai você vê ó tá aí ó tá aí todas as coisas que é para sair e nada deixa o material aí o povo vem rouba ali na frente da minha casa também tem um monte de pêve que foi colocado tudo não veio catar roubar o levaram e nada é difícil né se nada isso aí não sai eu não sei o que acontece o tom de brincadeira e todos nós vamos imposto isso aqui em uma época falaram que diz que ninguém tinha documento eu saio arrecadando documento todo mundo aqui ó eu tenho escritura ali eu pago IPTU daquilo ali aqui tem escritura aqui tem escritura ali tem escritura todo mundo tem escritura aqui todo mundo paga imposto disso aqui e se fosse precisar nós pagar esse asfalto nós pagava mas nem de graça nem pagando sai o que vocês querem que saia o asfalto nós queremos asfalto é isso aí nós queremos asfalto eu tinha uma outra casa ali ó de madeira tô fazendo uma outra de material achei que falei eu vou terminar a casa sai o asfalto terminou a casa vai ter asfalto novo a casa tá pronta e o asfalto novo nada meu Deus é um absurdo né eu falo em nome de todos os moradores aqui se for possível alguém pegar um qualquer um for possível não a gente tá exigindo a gente exige o asfalto porque é brincadeira que se faz com nós seu pago os impostos para isso né política público voltado ao bem comum todo ano a mesma palhaçada todo ano a mesma palhaçada é época de eleição acontece isso começa para termina não termina começa para não termina começa para não termina é isso aí que você tá vendo aí ó ali ó eu já caí três vezes de moto ali ó me arrebentei tudo me relei todo ali ó eu fiquei dignada porque quando eu caí ele estava em fase estava passando a moto aqui diz que era para vir o asfalto até agora estou esperando o asfalto na verdade é isso aqui nós podemos agora mudar rua amazônia pra rua gasparzinho né é rua gasparzinho fantasminha tal porque é um absurdo né porque fala que a obra vai voltar à execução entendemos entendemos problemas financeiros acontece tudo mais mas chega de migué uma plaquinha migué estrutura migué problema insegurança e responsabilidade indignação nós entendemos o prefeito foi lá já pode noção seguinte as empresas que ganham já grana pega o dinheiro depois não consegue contemplar não tem jeito em galera então recebemos um pouco mais eu não é o suficiente você não sabia disso quando você ganha licitação não tem valores você participa de uma licitação sabendo que você vai concorrer mal e sabendo que você tem que executar a obra responsabilidade as empresas que ganham tem que terminar a obra palhaçada essa população exige nós exigimos o nosso poder legislativo é fiscalizatório entendemos os problemas mas para de migué de prazo até quando a população do São Cristóvão vai aguardar o asfalto da rua amazonas até quando essa pergunta né quando quando até quando vai sai esta novela é isso que todos nós com moradores queremos saber os coitados ali pagaram por aquele meio fio os moradores ali pagaram por aqueles meio fio ali ó que pagaram pelo meio fio foi pago depois vinha o asfalto nada todo mundo pagou e até agora tô esperando o asfalto em nada absurdo bom pessoal vamos lá pegando firme então seguinte até quando asfalto já na rua amazonas vamos lá Igor e aí e aí Obrigado.